O coração do Edilson agora é só gratidão Agora é só recuperar, né? Mas graças a Deus agora estou mais aliviado Após esperar duas semanas com um ferimento grave no braço Pediu nossa ajuda e conseguiu a cirurgia Graças a vocês também, né? Que veio aqui e compareceu Graças a Deus agora é só recuperação agora Agora estou mais tranquilo perante essa operação Assistir a esse vídeo traz à memória lembranças Do pior acidente que o trabalhador já teve na vida Ele corria atrás de socorro Após sofrer um corte profundo no antebraço esquerdo Provocado por uma lixadeira O ferimento rompeu tendões e músculos De vez em quando eu pego o celular para dar uma olhada ali Nem acredito que isso tem que acontecer O assustador mesmo E o pessoal que mexe com esse tipo de maquinária Usava sempre os equipamentos de segurança Porque um minutinho de bobeira você acaba perdendo o braço Mas graças a Deus deu tudo certo Foi muito grave, graças a Deus Se for usar o equipamento assim, usa os equipamentos certinhos Porque um minutinho de vacilo você perde até a vida Mas graças a Deus deu certo Ele foi levado por um vizinho para uma UAI Passou por duas unidades de atendimento Foi feita uma sutura Edilson foi liberado com um laudo que dizia que ele precisava de cirurgia Dentro de 15 dias ou poderia ter lesões permanentes Com o prazo chegando ao fim, pediu socorro ao balanço geral Peço aí que vocês ajudem a gente aí Porque não está fácil não Até para dormir de noite, dói demais, queima É complicado Peço ajuda aí para nós fazer a cirurgia o mais rápido possível E ele veio Fiz questão de estar aqui novamente para agradecer a oportunidade que vocês deram para nós De repercutir esse caso e vocês entrarem em contato com o hospital E foi assim, coisa de 40 minutos que vocês entraram em contato com o hospital Foi até mágico, sabe? Eles ligaram e falaram que a cirurgia tinha saído Então meu irmão fez a cirurgia um dia antes de completar 15 dias Essa era a nossa maior preocupação E eu quero agradecer a imprensa, agradecer primeiramente a Deus Agradecer a vocês por ter se importado com a nossa situação Que para nós foi muito gratificante Para o Edilson estar em casa não tem preço Foram 14 dias de angústia À beira do desespero de quem viveu os piores momentos da vida O medo de em um momento ser perfeito E por um descuido no trabalho Um segundo de descuido Correr o risco de perder os movimentos do braço Aquele ferimento era grave demais E agora está reconstituído E o que eles esperam é que a cicatriz que vai ficar aqui Seja apenas uma lembrança Uma marca da vitória Mas por enquanto o procedimento ainda é longo, né? Ah, é, com certeza Uns três meses ainda de recuperação E na hora que tirar vai olhar para a cicatriz aqui Vai ficar marcando na memória Mas se Deus quiser vai a recuperação, vai ser boa Agora é a esperança Agora é a esperança O sentimento foi de 0 a 100 Agora vem o período de 90 dias de recuperação Para então começar a próxima etapa de fisioterapias Graças a Deus, né? Por mais que ainda tive medo na hora da cirurgia Porque demorou Mas graças a Deus Foi uma cirurgia que correu bem Eu acompanhei ele E eu creio que agora é só recuperar E seguir Nossa, eu não quero passar isso mais não Deus me livre E nem desejo para ninguém Que é ruim demais Mas agora é só recuperar e seguir para frente Mas agora é só recuperar e seguir para trás E aí